Fala galera, beleza? E aí, tudo bom? Eu sou Rafael Pavanello, sou o Jean Lobato e nós estamos aqui mais uma vez ainda no mês da reforma. Isso aí. Depois de ânimos alterados aí entre calvinistas e aleminianos, né? Isso aí, pessoal. Nos comentários, hoje nós estamos de Lutero, tá vendo? Lutero. Trazer aí uma paz aí pra esse povo. Quem vai defender Lutero? Pois é, será que tem Luteranos? Eu nunca conheci um Luterano pessoalmente. Eu só conheço um Luterano de fábrica mesmo, que é o Alex Stonehofer, sei lá o nome dele, que é do Bibotalk. Como chama lá o Lutero de Sunga? É verdade, é o Lutero de Sunga, não é? É esse mesmo. É o Lutero de Sunga, sei lá como o Bibo diz, né? Mas é o único Luterano assim que eu conheço que realmente é um cara estudado no assunto e muito estudado, tem doutorado, pós-doutorado em Lutero e pá, não sei. Bem legal. Pessoal, como nós estamos falando esse mês, né? Se você está nos acompanhando aí, nós estamos fazendo um especial Reforma Protestante. Sim. Porque esse ano aí nós comemoramos 502 anos, né? Da Reforma Protestante. E nós nos vídeos passados nós trouxemos Calvino pra você, tá aqui no card. Depois nós trouxemos Armílio. O contraponto. Exatamente, tá aí no card também. E hoje nós vamos de Lutero então. O cara que martelou. Pois é, não posso dizer que foi ele que começou toda a coisa, porque tem os pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Huss, então não vamos desmerecer os pré-reformadores. Mas é o cara que deu início, realmente. Ah, a Reforma Protestante, né? Reformalizou ela. É, teoricamente sim. Na verdade ele não, ele só continuou aquilo que já meio que estava explícito na igreja, né? E, bom, aí nós vamos estender o assunto pra outras questões, não é nosso foco. Hoje nós vamos então de Conversas à Mesa com Lutero. Olha, esse livro é muito legal. Pega um copo de chão, pega um chucruti e um salsa em chão. E vamos conversar. É, tipicamente alemão, né? Isso aí. Esse livro é muito bacana porque até... Você pode ver que tem aqui o selo 500 Anos da Reforma, que foi dois anos atrás. Até dois anos atrás esse livro não tinha em português. Então foi lançada essa edição especial aí, de 500 Anos da Reforma. E esse livro aqui nada mais é do que um compêndio das conversas de Lutero que ele tinha com seus alunos, com seus colegas, que foi registrado aqui várias coisas de vários e vários assuntos, vários temas da teologia, né? Só dando um panorama do livro, a primeira edição, desse compêndio, foi feita em 1566, cara. Nossa, antigo. Antigo pra caramba. E ela foi feita várias e várias revisões, várias outras edições. A edição final mesmo foi no ano de 1912 e depois ela também foi reimpressa em 1921, com seis volumes, cara. Nossa. Pra você ver, ó, não é algo tão fininho, né? Sim. Então a princípio ela era com seis volumes, seis livros distintos aí. Então hoje nós temos traduzido em português essa obra, né? Graças aqui a editora Monergismo. Felipe Sabino. Felipe Sabino Neto, que é o grande responsável aí pela edição, né? Da Monergismo. Então nós vamos apresentar os detalhes dessa obra bacana aqui pra vocês. Capinha bonitinha, né? Sim. Pra quem não sabe, o Lutero era músico, né? É. Compôs várias canções, dentre elas a famosa Castelo Forte. Castelo. Só conheço essa. Hã? Só conheço essa. Só? E é pior que eu também. Ó, eu sei que ele escreveu bastante. Mas ele tem uma bíblia, cara, que ele já apresentou aqui, a bíblia com reflexões de Lutero, se você lembra. E lá no final tem vários hinos dele. Ah, é verdade. E tem a tablatura, tablatura não, as partituras lá. É verdade. Tá aqui no card, então. Tem no card. Pra você que não assistiu esse vídeo, é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Aqui o selo, né? De 500 anos da reforma, como nós falamos, né? 1517 a 2017, que foi comemorado aí os 500 anos. Aqui nós temos aquele brasão, né? Sim. Os cinco solos. Os cinco solos e a imagem da porta, né? Sim. O Lutero pregando as 95 teses. Tem uma questão histórica que não necessariamente essa questão... Inclusive é o próprio Alex que defende isso. Sim. Porque não tá escrito em lugar nenhum que ele pregou isso realmente na porta. Isso é. É um entendimento de uma tradução errada de um texto lá e tal. Tem um Bibotal falando sobre isso aí também, que é bem legal. A primeira edição aqui em português, 2017, como nós falamos, né? Tem 480 páginas. Bastante. Bastante mesmo, né? Aqui já tem algumas dedicações, né? De Franklin Ferreira e Augusto Nicodemos Lopes. Sim, né? O próprio Franklin fala aqui, né? Esta é uma coleção de pensamentos de Martinho Lutero. Sim. É bem legal, porque a gente não tinha essa informação. E aqui nós temos o sumário. Aqui, cara, o sumário é um pouquinho grande, vocês podem ver aqui, porque interessa mais a gente falar do que que ele tá falando aqui, porque não dá pra gente mostrar. O livro todo é basicamente, são os pensamentos escritos mesmo. Isso aí. Então é um jogo bem rápido. Então ele vai falar sobre várias coisas, né, Jean? Palavra de Deus, as obras de Deus, natureza. Pensa você com seus alunos, cara. Conversando, bater o papo sobre vários assuntos e tem ali os caras registrando isso. Sim. São diversos, diversos assuntos, né? Verdade. Vai falar sobre o pecado, do livre-arbítrio, do catecismo, sobre as leis e o evangelho. É uma questão muito defendida pelo Lutero, né? Sim. A lei do evangelho e justificação é algo que ele batia muito na terra. É verdade. Oração, ó, batismo, sacramento da ceia do Senhor, que tem aí uma divergência, né, entre Carvinos, Wingo e Lutero, que é da ceia? É da ceia. Exatamente. Igreja, né, excomunhão, ó, pregadores e a pregação, anticristo, purgatório, concílios. Isso, sobre os pais da igreja. Ele não era muito fã dos pais da igreja. É, não era tão fã, não, né? Sobre os apóstolos e discípulos de Cristo, sobre os anjos, do diabo e suas obras. É interessante isso. Ele fala umas coisas do diabo, cara. E é uma outra coisa também desse livro, é legal, cara, porque tem coisas aqui muito, assim, irreverentes, sabe? De coisas que ele falava e ele não tava nem aí. Teve uma vez que ele ouviu esse termo Luteranos, e eu não lembro as palavras certinhas, mas ele falou assim, eu sou um verme, rapaz, sou um saco de merda, tipo assim, quem seriam vocês pra... Vocês têm que ser chamados de cristãos, sabe? E ele era meio... Ele pisava meio na jaca mesmo. Você pega assim, um alemão, daquele... É. Bem antigão, cara. O cara bem chucro, bem estourado mesmo. Exatamente. Ele era meio... Imagina ele com aquela roupinha da Baviera, olha lá, assim, bom, top, hein? Sobre a tentação, ó, de tribulação dos adversários de Lutero, que não eram poucos? Não eram poucos, né? Sobre a vida cristã, sobre o casamento e o celebrato, sobre os príncipes, sobre os protestados, sobre a discórdia. Nossa, ele tem muita coisa a falar aqui, né? Morte e ressurreição, tá vendo? Alegorias, ele vai falar um pouco sobre a questão das alegorias bíblicas, né? Lutero tinha um problema com isso. Espirituais e eclesiásticos, defesa limitada, doutores da lei, universidades e as artes, astronomia e astrologia, veja que tem assuntos e outras coisas diversos, né? Muito diversos. Sobre os judeus, né? Todo mundo fala que por causa de Lutero, o Hitler começou a matar os judeus, né? Absurdo. Lutero teve seus erros aí, né? Como todos os reformadores, às vezes a gente fala de reforma protestante, os caras querem endeusar os reformadores como se eles fossem homens infalíveis. Na verdade, não são. São homens do seu tempo, cometeram seus erros, né? Isso aí. E sobre a vocação chamada Imicelâmias. Então, aqui nós temos um prefácio à edição brasileira, aqui está explicando essa obra e como ela foi feita também, que eu falei lá no começo. Filipe Sabino de Araújo Neto, né? Que foi o organizador aqui também. Então, olha como é organizado o livro. Primeiro que a folhinha é uma folhinha bem gostosa de ler. Sim, é grossa, né? Ela é grossa, exatamente. É uma folha grossa, é amarelinha. Então, ele dá o título, né? Do capítulo. E aqui, veja que ele começa a desenvolver coisas porque são palavras de Lutero mesmo. Palavras de Lutero. E é assim por todo lugar, porque está dividido por tomos, né? Sim. Ou por capítulos, talvez, aqui, por partes, né? Seria... Como chama esses coisas dentro do capítulo mesmo? Parágrafos. É, parágrafos. Pode ser parágrafos. Pode ser parágrafos, é verdade. Está aqui organizado de forma justificadinha. Sim. Então, seria parágrafo. Vamos pegar alguma coisa aqui para nós vejamos. Os teólogos escolásticos, com suas especulações e os escritos sagrados, lidam com vaidades absolutas, com meras quimeras procedentes da razão humana. Boa aventura, que é cheio delas, quase me deixou surdo. Busquei aprender em seu livro como Deus e minha alma se reconciliaram, mas não obtive resposta. E acho que é uma coisa pessoal, né? Sim. São coisas que ele falava para os seus alunos, para os seus colegas e eles foram anotando. Isso aí. Coisas muito pessoais, cara. Muito pessoais. É bem legal. Eu acho que é um livro todo assim, cara. Olha, tem bastante coisa, cara. Isso aqui é só sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. É tipo assim, eles cataram um tema e organizaram o capítulo e dentro desse tema tem várias conversas dele, várias, tipo... Então, uma coisa não tem a ver com a outra, muitas vezes. São coisas separadas. Exatamente. Cataram tudo aquilo que ele falou sobre a Palavra de Deus e registraram isso num livro só, né? Bem legal. Olha aqui, sobre o batismo, por exemplo. É a mesma coisa, olha. Os antigos mestres ordenavam três tipos de batismo. Batismo de água, do Espírito de sangue. Estes eram observados na igreja. Os catecúminos eram batizados em água. Outros, que não poderiam ser banhados em água, mas criam, eram salvos por meio do Espírito Santo, como Cornélio foi salvo antes de ser batizado. Outros ainda eram batizados em sangue, isto é, no martírio. Legal, né? Batismo de sangue. Bem legal, né? Então, tá dizendo aqui que não é o batismo que salva. Exatamente. É sim a sua intenção que você já tem dentro de você, caso do Espírito Santo. Bem legal isso aí. Bem legal, cara. Bem legal. Tem várias coisas, cara, relacionadas. Isso é legal, cara? Para você entender o pensamento do irmão formador. O irmão formador está falando sobre papistas. Vamos ver aqui. Os papistas dizem que foi o Papa Meusiquiades que batizou o Imperador Constantino. Isso, porém, é uma lenda. O Imperador Constantino foi batizado em Nicomédia por Eusébio, bispo daquela cidade, no 60º ano de sua vida e o 33º do seu reinado. Tem informações históricas boas aqui, né? E aqui, ó, notas de rodapé, tá? Estão todas aqui. Embaixo aqui. É, embaixo. Então, dá para você já ler, já ir vendo. Aí tem sobre a igreja, né? Como já falamos, ó. Vai falar bastante sobre essa questão da igreja também. Cara, muito legal esse livro, cara. Cara, é um livro mais de curiosidades, se você for pensar assim. Eu acho que sim. Então, é um livro bem difícil você achar uma informação que você quer, ó. É, porque nos títulos aqui você não vai... Ah, não sei o que você fala assim. Olha, eu quero ver... Talvez as conversas informais sobre oração. Aí você vai lá, dá uma olhada. Mas há uma curiosidade sobre o reformador, sobre a vida dele, né? Que você quer saber o que ele pensa, o que ele falava, né? Exatamente. Nós quisemos trazer esse livro para você justamente por isso. É um livro que é... É um livro bem peculiar, né? Sim. Então, achamos interessante aí colocar ele nessa semana especial da reforma aí para vocês. Quem sabe, você não acha que nós vamos dar uma época depois de três copos de cerveja e ele falou abobrinha, né? Exatamente. Bom, pessoal, está aqui na descrição desse vídeo para você adquirir essa obra bacana, né? Falando a respeito dos pensamentos do reformador Marquinhos Lutero. Lembrando que na próxima semana, então, vocês não terão um vídeo literário. É o podcast. Sim. Vem aí nosso podcast. Ficou bem legal. Vocês vão gostar bastante. E na outra semana, então, vem aí novamente uma bíblia de estudo, hein? Uma bíblia de estudo aí. Ficar pedindo nos comentários, se eu não me engano. Exatamente. Então, fique ligado no canal, que a gente está com bastante novidades aí para vocês daqui para frente. Valeu? Até mais.